Agora a gente tem notícias sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino. E é sobre uma seleção que está no Grupo do Brasil. Esse é o Minuto On, com Matheus Caldas. Olha só. Boa tarde, Léo, e principalmente para você que está acompanhando o Universo aqui na telinha da TV Aratu. Olha, e hoje tem mais uma edição da série de reportagens sobre as 32 seleções que vão disputar a Copa do Mundo de Futebol Feminino a partir do dia 20 de julho, na Austrália e na Nova Zelândia. E hoje o Aratuon fala sobre a seleção do Panamá, que está no Grupo do Brasil, lá na Copa. As panameias chegam no Mundial após eliminar Papua-Nova Guiné e Paraguai na repescagem internacional. E tu faz o seguinte, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code aqui do meu lado ou acesse aratuon.com.br no seu navegador para acompanhar esse perfil feito pelo repórter Edmário Duplá.